E aí E fala galera, tudo beleza com vocês? Tô gravando esse vídeo daqui para ensinar vocês a montarem intros PVP Player É... pra console E é isso daí rapaziada, eu vou ensinar aqui pra vocês O próximo vídeo ou os outros aí Eu vou... vou ensinar a fazer esse traje daqui E se não é o traje, mas sim esse acessório daqui Que no caso é essa pistola daqui Tem muita gente falando a pistolinha básica, Ana Mas aqui em volta, tipo assim, não tem aquele coldre Aquele cinturão aqui em volta É literalmente só a pistola aqui, ó E eu acho que é muito mais bonito, né? E tipo assim, muito mais raro Aqui vamos montar, vamos lá em trajes Vamos aqui em golf Vai ter esses quatro trajes daqui E esses trajes de golf daqui você encontra eles quando você faz a... As primeiras missões da sua gerência Uma hora vai aparecer E vai aparecer esse daqui de golf E cara, é muito bonito essa luva nova daqui, sabe? De uma mão só Pra você segurar com a pistola no jogo Fica muito bonito E é isso aí, rapaziada É... Essa luva daqui é um acessório Então tipo assim Se você trocar de blusa Ela vai sumir, ó Qualquer blusa que tu colocar Ela vai mudar Qualquer... Ah não, sei que você faça o seguinte Vem aqui em coletes E coloca qualquer um Você consegue passar pro preto de volta Mas só vai ficar isso daqui Ou então, eu não sei Se você for trocar a aparência do personagem E... E colocar outra blusa Eu não sei se funciona Mas talvez deva funcionar Então é isso aí, rapaziada Vamos ensinar aqui a fazer o traje Não vamos ficar muito de enrolação Vamos aqui em calça Aqui em bermudas Essas bermudas daqui é muito... Muito casual Vamos aqui em bermuda esportiva Que geralmente a gente encontra melhores Essas daqui, ó Aí vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Colocar alguma dessas daqui, ó Esse daqui é bonito Colocar alguma dessas Samba canção aqui E é isso É... Vamos aqui Ok, esse daqui fica muito feio Esse daqui no caso é o meu gosto, rapaziada Tô montando aqui pra vocês Usarem como base aí Exemplo de vocês, não sei Vem aqui Bota o emblema do comando E é isso aí Vamos continuar Acessórios Aqui, ó Como eu disse Acessórios Tem como até colocar corrente, ó Corrente, cachecol Esse tipo de coisa Agora você não tem como mudar de camisa Dar de camisa não tem como E é isso aí Ó, você botar essas correntes aqui de baixo Vai sair a luva Vamos botar esse Y medalhão aqui É... Colares fluorescentes tem como Relógio Ó, relógio até tem como, ó Colocar com essa luva daqui E fica um negócio bonito, hein Vou falar pra vocês Fica bonito Vamos ver aqui um óculos Florescente É... Vamos tirar esse boné daqui Vamos aqui E é isso aí, rapaziada É... Não é o primeiro traje montado Vamos ainda dar uma bugada nele Vamos lá pro pier Pra gente terminar esse traje Alguém aqui Vai aqui em balaclava Procurar, cadê? Balaclava tem essas daqui Vai ficar meio puxado, sabe? Meio... Sei lá, feio Mas é isso Já vai confundindo com a do... Máscara de esqui Pega essa daqui Azul mesmo Mas é isso, ó Pegou aquele outro lá Rosinha Pegou o verde Vai botar na máscara Que mais combina, sabe? E é isso Não fica muito perto do telescópio Fazer aquele bugzinho normal É... Aqui em chapéu Que tá aquela... Aquele... Abafador Só vamos dar uma procurada aqui Que uma hora vai aparecer Cara, eu tenho muito chapéu, velho Que negócio Aqui alguns acessórios também que são raros Aqui, ó Bota o azul Vermelho Vou botar vermelho pra combinar com a cor do comando Acho que tá aqui mais pro lado aqui O vermelho E aqui vamos botar um óculos, né? Eu acho que dá pra botar um óculosinho aqui Olha, dá pra botar, hein? E é isso Vamos botar esse azul daqui Dá uma afastada do telescópio E aí, ó Traje montado É... Com a clusinha em neon Cara Tá bonito, velho Tá bonito Já dá pra fazer bastante coisa E é isso aí, rapaziada Trajezão montado E aí, ó E aí, ó E aí, ó